Louvor a Deus! Reze comigo a oração completa. Abri, Senhor, os meus lábios para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este santo ofício. E mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Pio de Pietreutina, presbítero. Com alegria, eu louvo a Deus com você nessas laudes pelo meu santo padroeiro. Se você conhece alguém que ama São Pio de Pietreutina, compartilhe este vídeo com ele depois. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me, sei, Debora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Coloque, por gentileza, o seu pedido de oração a São Pio de Pietreutina nos comentários. Hino Hoje cantemos o triunfo do guia sábio e bom pastor, que já reina entre os eleitos, a testemunha do Senhor. Foi guia e mestre moibilhante da vida santa deolição. Buscou a Deus ser agradável, mantendo puro o coração. Oremos para que, bondoso, peça perdão para os faltosos, e sua prece nos conduza do céu aos cumes luminosos. Poder, louvor, honra e glória ao Deus eterno e verdadeiro, que em suas leis rege e sustenta, governa e guia o mundo inteiro. Salmodia Antífona Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor, e de manhã já me escutais. Salmo 5 Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras, atendei o meu gemido, ficai atento ao clamor de minha prece, ó meu Rei e meu Senhor. É a vós que eu dirijo a minha prece, de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós, e permaneço à vossa espera. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade? Não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Detestais o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso enganador. Eu, porém, por vossa graça generosa, posso entrar em vossa casa, e voltado reverente ao vosso tempo, com respeito vos adoro. Que me possa conduzir vossa justiça, por causa do inimigo. À minha frente, aplainai vosso cabio, guiai meu caminhar. Não há nos lábios do inimigo lealdade, seu coração trama ciladas. Sua garganta é um sepulcro escancarado, e sua língua é lisonjeira. Mas exulte de alegria todo aquele que em vós se refugia. Sob a vossa proteção se regozijem os que amam vosso nome. Porque ao justo abençoai com vosso amor, e protegeis como um escudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor, e de manhã já me escutais. Antífona Nós queremos vos louvar, ó nosso Deus, e celebrar o vosso nome glorioso. O cântico é de 1ª Crônicas, capítulo 29. Bendito sejais vós, ó Senhor Deus, Senhor Deus de Israel, o nosso Pai, desde sempre e por toda a eternidade. A vós pertencem a grandeza e o ponder, toda glória, esplendor e majestade, pois tudo é vosso, o que há no céu e sobre a terra. A vós, Senhor, também pertence a realeza, pois sobre a terra, como o rei vos elevais, toda glória e riqueza vem de vós. Sois o Senhor e dominais o universo. Em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Agora, pois, ó nosso Deus, eis-nos aqui. E agradecidos nós queremos vos louvar e celebrar o vosso nome glorioso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós queremos vos louvar, ó nosso Deus, e celebrar o vosso nome glorioso. Antífona Adorai o Senhor no seu templo sagrado Salmo 28 Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com o santo ornamento. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa, sua voz no troão reboando. Eis que a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra os cedros do Líbano, faz o Líbano saltar com o novilho e o Sarion como um touro selvagem. Eis a voz do Senhor lança raios, a voz de Deus faz tremer o deserto, faz tremer o deserto de Cádiz, voz de Deus que contorce os carvalhos, voz de Deus que devasta as florestas. No seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor fortaleça seu povo e abençoe com a paz o seu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Adorai o Senhor no seu templo sagrado. Leitura breve. Tirada da carta aos hebreus, capítulo 13, versículo 7 ao 9. Responsório breve. Colocaste sentinelas, vigiando o vosso povo. Colocaste sentinelas, vigiando o vosso povo. Anuncia um dia e noite, vosso nome, ó Senhor, vigiando o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Colocaste sentinelas, vigiando o vosso povo. Benedictus, antífona. Não sois vós quem falareis, é o Espírito do Pai que em vós há de falar. Trace sobre você o sinal da cruz. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de concedernos que libertos do inimigo. A ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó Menino, Pois irás andando à frente do Senhor para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não sois vós quem falareis? É o Espírito do Pai que em vós há de falar. Preces, coloque o seu pedido de oração nos comentários, para que peçamos e imploremos a intercessão de São Pio de Pietreutina. Agradeçamos a Cristo, o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas. Cristo, quisestes mostrar vosso amor e misericórdia nos santos pastores. Por meio deles, em especial de São Pio de Pietreutina, sede sempre misericordioso para conosco. Através dos vossos representantes na terra, continuais a ser o pastor das nossas almas. Não vos canseis de nos dirigir por intermédio de nossos pastores. Em vossos santos, que guiam os povos, sois o médico dos corpos e das almas. Não cesseis de exercer para conosco o ministério da vida e da santidade. Pela sabedoria e caridade dos santos, instruístes o vosso rebanho. Guiado pelos nossos pastores, fazeis-nos crescer na santidade. Olhai com bondade, Senhor, pela intercessão de São Pio de Pietreutina. Para cada pedido de oração, descrito nestes comentários. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Olhai, Deus de bondade, pela intercessão do vosso servo, São Pio de Pietreutina, para todas as pessoas que rezam conosco o santo ofício, as laudes, as vésperas, as completas, diariamente. Fazei com que, assim, aceitai a nossa oferta dessa humilde oração, para que sejamos fiéis a Ti. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, que destes ao presbítero São Pio de Pietreutina, a graça singular de participar da cruz de vosso Filho, e por seu ministério renovastes as maravilhas de vossa misericórdia. Concedei-nos por sua intercessão que nos associemos continuamente à paixão de Cristo e cheguemos alegremente à glória da ressurreição. por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Meu irmão, meu irmão, compartilhe este vídeo com quem é devoto de São Pio de Pietreutina e também com as pessoas que você sabe que reza diariamente o santo ofício. Seminaristas, padres, irmãos, freis, freiras, sacerdotes, bispos, para que assim, um dia que eles não conseguirem, possa rezar aqui e acompanhar por esta capela virtual. Deus te abençoe e viva Cristo Rei. Amém.